Vamos fazer um breve resumo sobre o corte total. Esta peça em questão aqui tem uma geometria interna que nesse caso não é possível ser vista, porque as arestas não visíveis não estão aparecendo. Observe agora a quantidade de detalhes internamente que possui essa peça, tornando agora de maneira clara as linhas trastejadas dos detalhes internos. Vamos tirar a peça para poder entender melhor a geometria dela. Pensando em vista frontal, a projeção ficaria assim. Com as arestas não visíveis, linha trastejada aparecendo, o que deve ser desenhado exatamente como estamos vendo. Para poder analisarmos a superior, vamos fazer a projeção da mesma. Para desenhar, então, ficaria desta forma aqui. Como acontece na prática o corte? Se formos cortar a peça de forma total, o plano de corte ficaria desta forma aqui. Passando o plano de corte em toda a sua totalidade, esta parte mais clara ficaria, então, a parte maciça onde colocaremos a chura. O conceito de corte é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, o plano de corte está no espaço, a partir do momento que ele vai se deslocando próximo à peça, ele vai cortando esta peça de maneira total. Então, a cada parte deste deslocamento, os detalhes internos vão aparecendo, que neste caso, não apareceu ainda. Deslocando cada vez mais, observe que estas seções vão aparecendo, até que, posicionando ele na parte central, onde deve ser, conforme o orientado, aparecem, então, todos os detalhes, ou pelo menos o maior número de detalhes possíveis para apenas um corte. Observe agora como fica a projeção. Primeiro caso, vista frontal e vista superior, não aplicando o corte. E, no segundo caso, a mesma peça em que estão sendo analisadas, vista frontal e em corte, a superior, onde está indicado o plano de corte. Aqui ao lado tem umas perspectivas. Lembrando que, com corte, é um recurso aplicado ao desenho técnico, que, na realidade, fisicamente, isso não acontece. É apenas uma representação.